O Pequeno Tururu Oi, balança, Benedito no dançar Fiz uma casa com quatro tabocas Dei o fio da maroca, veio incomodar Sacudi o laço, tô pegando a goela E pegou na Manuela que não me fez mal Oi, balança, pequeno Tururu Oi, balança, pequeno de aia Balança, pequeno Tururu Oi, balança, Benedito no dançar Oi, balança, baiana, baianinha Baiana, baiana, baiana boa Gosta do samba, gosta da roda E diz que é bomba Baiana boa Gosta do samba, gosta da roda E diz que é bomba Olha, toca a viola que ela quer sambar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer sambar Ela gosta do samba, ela quer rebolar eeeh baiaia essa é ae bariana baiaia na boa bosta da A Câmara do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul Oh, Deus, eu me acho tão cansada Ao voltar da batucada Que tomei parte lá na Praça Onze Ganhei o samba Um arlequim de bronze Minha sandália quebrou o salto Eu perdi o meu mulato lá no asfalto Ganhei no samba Um arlequim de bronze Minha sandália quebrou o salto E eu perdi o meu mulato lá no asfalto Eu não interessei saber Alguém veio me dizer Que encontrou você se lastimando Com lágrimas nos olhos Chorando Chora, mulato O meu prazer é de te ver sofrer Para saber quanto eu te amei Quanto eu sofri para te esquecer Eu tive amizade a você Eu mesma não sei porquê Eu conheci você na roda de samba Com o tamborim na mão Marcando Agora, mulato, por você não faço desacanto Eu vou a forra e comigo tem Ora, se tem, ou esse ano, ou pro ano que vem Agora, mulato, por você não faço desacanto Eu vou a forra e comigo tem Ora, se tem, ou esse ano, ou pro ano que vem É uma questão de opção Você há de entender Entre o samba e o amor eu vou ter que escolher Se fico com o samba eu perco você Melhor te perder que não me encontrar Melhor cantar samba e saber de mim Esse ano, eu vou ter que escolher Essa dor não quero mais sentir 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 Mas acontece que eu estou mudando É, acontece, já não gosto de você Cansei de olhar os olhos sem carinho Cansei de meu amor oferecer Pra quem não sabe dar valor ao pranto Não sabe dar nem receber Só agora entendo a covardia De quem finge amar pra não sofrer Só agora entendo a covardia De quem finge amar pra não sofrer É uma questão de opção você há de entender Entre o samba e o amor eu vou ter que escolher Se fico com o samba eu perco você Melhor te perder que não me encontrar Melhor cantar samba e saber de mim Essa dor não quero mais sentir 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 E agora você passa Eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores você era a mais vela Minha rosa amarela que descuidou Perdeu o conto Fiz você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que havia dentro em mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim E agora você passa Eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores você era a mais vela Minha rosa amarela que descuidou Perdeu a cor É no meu carindê E adeus adeus morena Quando a chuva não vem Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Se não vier do céu Chuva que nos acuda Macambira morre Chique-chique seca A juridice muda Macambira morre Chique-chique seca A juridice muda Se meu Deus der um jeito De chover todo ano Se acaba o desengano E meu viver lá é certo E meu cariri Pode se ver de perto Quanta boniteza Pois a natureza É um paraíso aberto No meu cariri Quando a chuva não vem Quando a chuva não vem Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Somente Deus ajuda Se não vier do céu Chuva que nos acuda Macambira morre Chique-chique seca A juridice muda Macambira morre Chique-chique seca A juridice muda Adeus, adeus, morena Adeus, adeus, morena Adeus, adeus morena, adeus 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 Adeus, adeus morena, adeus adeus xodó tem a dó de minhas penas eu costumo viver só Quando a queimada lá na roça faz o céu abremear me lembra os lábios da morena que só quer me ver penar Adeus, adeus morena, adeus 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 xodó tem a dó de minhas penas eu costumo viver só Ah, quando a queimada lá na mata a aldeia toda o capizar me lembra os olhos da morena que só quer me ver penar Adeus, adeus morena, adeus 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 xodó tem a dó de minhas penas eu costumo viver só Canto, canto com alegria Hoje a nostalgia está triste sentindo o cantar que meu coração bate tão forte e contente Dizendo a toda a gente que voltasse ao meu lar Não sabia que voltavas tão nega assim Parte amor, já é noite mais traga de novo calor dos teus beijos pra mim Que eu sei dar valor ao regresso Juro, jamais te peço pra ficares amor Canto, canto com alegria Hoje a nostalgia está triste sentindo o cantar que meu coração bate Tão forte e contente Tão forte e contente dizendo a toda a gente que voltasse ao meu lar Não sabia que voltavas tão nega assim Parte amor, já é noite mais traga de novo calor dos teus beijos pra mim Que eu sei dar valor ao regresso Que eu sei dar valor ao regresso Juro, jamais te peço Pra ficares amor Pra ficarres amor Pra ficarres amor No meu coração Não, vai pra onde? O meu coração Quase que parou Quando você Me abandonou Me abandonou Naquele momento como eu sofri Mas graças a Deus Eu soube resistir Palavra, palavra, palavra Palavra, palavra Quase que eu chorei Palavra, palavra Quase que eu chorei Quem conhece a vida Quem conhece a vida Não se desespera O mundo O que tinha de ser Já era Quem conhece a vida Quem conhece a vida Não se desespera O mundo O que tinha de ser Já era Quem me vê triste Parado Distante Garante que eu não sei sambar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Eu tô só vendo Sabendo, sentindo Escutando E não posso falar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas de louça Da moça que passa E não posso pegar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo Seu beijo Melado de maracujá Tô me guardando Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Quem não sente Humilhando Pisando Pensando Que eu vou aturar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Tô me guardando Tô me guardando Tô me guardando Tô me guardando Pra quando o carnaval Tô me guardando Tô me guardando Tô me guardando Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Mas eu já tô indo embora E um outro que agora me toma o lugar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Mas eu já tô indo embora E um outro que agora me toma o lugar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Mas eu já tô indo embora Pra quando o carnaval chegar Eu já tô indo embora Oh minha ave araponga Guerreiro deste sertão Eu canto bate na serra Responde o meu coração Sabiá da mata, sabiá Sabiá longa agonga Sabiá da mata, sabiá Sabiá longa Cantando, vamos cantando Pela estrada do sertão Cantando, vamos cantando Salvar o boi e a nação Sabiá da mata, sabiá Sabiá gonga Sabiá da mata, sabiá Sabiá gonga Sabiá da mata, sabiá Sabiá gonga Sabiá, 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 congá O brasileiro era o deus das crianças Da vila distante de três corações Nos dias de festa fazia rodinhas Soltava foguetes, soltava balões Mané fogueteiro, gostava da rosa Cabocla mais linda esse mundo não tem Porém o pior é que o Zé Boticário Gostava um bocado da rosa também E um dia encontraram mané fogueteiro Com os olhos vidrados de bruços no chão Um tiro certeiro varara-lhe o peito Na volta da festa do Juca Romão Porém os que morrem de tiro conservam A última cena nos olhos sem luz Um claro foguete de lágrimas frias Ardendo, brilhando em seus olhos E a reza, amém E o sacrifício, amor Quantos trocados sem vintém E no ofício A mesma dor E a chama acesa E no peito Um coração Com um turbilhão de tristeza E o resto Nada Nada E a família Mal obrigado Per° Com eu Não sei Como ninguém Ainda não morreu Não sei Como ninguém Ainda não morreu Não sei Como ninguém Ainda não morreu De Luiz Sérgio e Paulinho da Viola Está aqui, obedecer Bem que tentei Ordenar ao coração Que se largasse de quem só Lhe causou desolação Mas que ironia Não pude esquecer Esses olhos Onde só tive desenganos Onde só me amargurei Sei lá se por coragem ou covardia Receando novos desencontros Saio a te procurar Pés descalços pisei estradas Abandonadas de carinhos Neste mundo tão vazio de amor E ao chegar te vejo partindo Correndo, fugindo de mim Pra onde? Eu não sei, não sei O que sei é que o coração Não obedece jamais a razão E pra que obedecer? Pra que? 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 Amém.